Eu não sei de onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu doentei Tive medo em segredo Guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu não sei De onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei Que faz bem Mas confesso Que no fundo eu doentei Tive medo em segredo Guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Transcrição e Legendas Pedro Negri